Como é que é, pessoal? Tudo fixe convosco. Espero que esteja por comigo. Está tudo bem. Eu sou o Latilson Manuel. Daqui quem fala é o Thanos. Qual é o outro amor? Thanos. Seu Thanos com... Comendo em músculo. Sífilis, diabetes. Gonorrhea. Gonorrhea. Gonorrhea é uma. Gonorrhea é a básica. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vemos comentar uma notícia muito preocupante de uma... como é que eu lhe chamo? Psicóloga. Uma ps... não, eu quero falar de uma... Psicopata. Uma psicopata. Não encontrei outra palavra para descrever. Mas antes de tudo, gostei de te convidar a se inscrever no meu canal se não és inscrito. Vai lá embaixo, clica no botão inscrever se estás apertando o tempo. E clica no botão gostei se és inscrito. Nada mais do que eu queria te pedir. É só isso. Bem, a senhora tem uma doutora que disse que Masturbação por excesso causa ejaculação precoce ou mesmo perda de ereção. Essa notícia foi avançada pela Adagilza Mualumbambo. Olha, o nome dele é que causa ejaculação precoce. Esse nome aqui é Adagilza Mualumbambo. Ele é uma especialista. Esse nome que eu estava procurando nunca. Ele é especialista. Eu acho que ela devia separar as coisas. Punheta nem masturbação. Eu não vou causar que eu nunca bati punheta. Eu me masturbo. Afinal, há diferença. Eu quando vi essa informação, um gás parei, um gás parei, xiii. Sacou, está perdendo seu tempo. Vou bater com as duas. Não merece pegar um telefone e, ah, punheta nem masturbação. Como assim? Para mim, na minha mente, só. Eu separo punheta das crianças. Ah, punheta. Mas você que é um profissional da área, ele está aqui para estudar. E aí, é tipo masturbação. É clássico. Não, não é clássico. É de mais velho. E aí, dos mais velhos, é para quem entende termos mesmo, correto, masturbação. Róis. Mas, um pungu cué é mais. E aí, você quando bate um pouco de novo, tanto que aí se estão falando punheta, vão falar um pungu. Pungu é do mal. Você quando bate um pouco, mesmo, cheio, aquele mesmo que você sente, aí, caralho, você sente tipo que sai um órgão, você fica bem leve. Você aqui está, porra. Cheio, aí, pungu, você dorme. E aí, é, você? Mesmo que está aí no salo, você, porra. Tem um pouco que você sente um alívio. A alma sai do corpo. Caralho, iiii. Ou, a alma sai do corpo, olha o teu corpo sujo. Mas eu não entendo, porque a especialista aqui já disseram que isso faz bem e ajuda, é como um treino para o sexo, né? Se tu treina, sim, a especialista aqui já disseram que ajuda a conhecer melhor o teu corpo. A masturbação ajuda... Mas sou aqui mesmo, você só quer conhecer aqui. Sim, você conhece melhor o teu corpo e tudo mais. Sou aqui. Ajuda a se controlar melhor na hora do sexo, para não ter ejaculação precoce. Agora vem esse especialista aqui e diz que não. Bate fazer, opa, eu já não sei. Não, dúvida é um gajo, bate mesmo, só já. Pelo sim, pelo não. Não, ela chega a ter razão. Masturbação. Por excesso. E a causa da ejaculação precoce. Por isso que tem o miúdo que... Porque depois você começa a sofrer de ansiedade. Por exemplo, eu não gosto muito de mostrar essa faceta. Tipo, um já que estudou bem, um intelectual. Mas, de tanto bater punheta, chega uma fase da tua vida que você ficava ansioso. Eu acho que todos os rapazes já passaram nisso. Tipo, você está pausado naquele tempo que assistia muita pornografia. Você está pausado, não sei o que você ficava. Viu com o que eu mambo, só queia, porra! Tu aqui, mas, tu ai ai ai, que essa leveza, agora já devia até bater minha punheta, não sei o que. Então, bate o poca punheta. Não, você já passou daquela fase, bate o poca como assim. Bate o poca, porque eu não tenho essa ansiedade, ansiedade, essa gula de... Já passou, já passou, não? Não, então, aleluia. Mas... Ela é invejosa. Tem aquela notícia que sauda aquele mundo. Será que ela também não... o que? Bebeu nesse dia? Não, não procura o que, o clitor, não sei o que. Acho que ela não se masturba. Não, não. Quem que falou? É falta de marido, essa senhora. Tem que, é invejosa. Sabonete não é teu. Peninho não é teu. Shampoo não é teu. Coloca não é teu, gemido não é teu. Você vai estar descansado. E quando batem por ti, você não sente. Você nem sente. Com todo o respeito, minha senhora. Ah, especialista. Especialista, não sei. É... Tem aquele medo que bateu 44 poca e um dia morreu. Deveria bater mais uma. Não. Mais uma. Se ele morreu, como é que deveria bater mais uma? É para vocês saberem que não devem bater 43, batam 43... 44, né? Bateu 44 e morreu. Bata 43. O limite é 43. Sobre o limite do outro, nem o teu. Né? Sim. Por isso, quando chegar no limite... Eu recomendo, o que eu recomendo que vocês fazem é... Bater pelo menos 3 por dia, 20 por semana. Essas contas não batem certo, eu sei. Mas eu estava pensando... Como é que é possível? O dia só tem 24 horas. O meu do bateu 43. Eu estava pensando... Eu me disse... Será que... Esse não devem? Que ritmo? 2 punhenta por hora? Por que nós batemos mais punhenta e fizemos menos sexo? Porque as mulheres aceitam menos fazer sexo. Porque você vai fazer sexo. No máximo é 3 rondos, né? Sim. Mas também você bate mais de 3 punhenta num dia. Che, tem um louco. É diversão dele. Mas eu nunca passei das 2. Eu já fui viciado mesmo de querer bater todos os dias. Mas nunca fui mais de 2 por dia. Sabe que bater punhenta é tipo roubar. Você... Quem bate punhenta e quem rouba la panha não tem o mesmo sentimento. São 2 pessoas. Eles 2 sempre pensam que eu tenho que deixar dessa vida. Sabe, né? Depois de... Aquele arrependimento... Bata aquela ideia, pô. Eu tenho que deixar dessa vida. O que eu estou a fazer da minha vida? Bata sempre isso. Pessoal, falando em punhenta. Tem um texto no meu show solo sobre isso. Que eu falo sobre a masturbação. Falo sobre a masturbação na igreja e tudo mais. Se você é sensível. Também é pra ti mesmo. Tá no meu show solo. Se quiser assistir o meu show solo completo. O show solo todo. Tá aqui o número. Liga pra esse número. Não, não liga. Faça o depósito de 500 quanzas pra este IBAN. Deposita 500 quanzas nesse IBAN. E depois envia o comprovativo pra este número que tem que aparecer também com o IBAN. Envia lá o comprovativo. E pede pra te mandarem um link privado. Pra tu assistir. Do solo. O show solo completo. Só texto e louco. Textos loucos. Era mesmo só isso que eu queria passar aqui a publicidade. E vamos continuar falando aqui da masturbação. Se o Dr. Collor ainda quiser apresentá-lo. Não, não podemos. Temos sabonete suficiente. Não, eu quero dizer. O problema do nosso exercício de masturbação é a falta de mulheres aceitarem fazer sexo conosco. Porque se as mulheres aceitarem fazer sexo conosco, nós vamos reduzir a masturbação. Então mulheres, tá tudo na vossa mão. A nossa perca de ereção e a nossa ejaculação precoce depende de vocês. Exê. Não. Mulher também não gosta muito de fazer sexo. Será? Será? O homem não gosta de fazer sexo. O homem gosta de ejacular. Profundo. Estou a te falar. Estou a te falar. Porque você fica ali não sei o que. Não sei o que. Mas quando o mambo sai, você não continua mais. Já parei para pensar isso. Isso é biológico. Não dá para continuar. Não. Eu já tentei. Depois do mambo murchar. Não, não. Presta atenção. Antes do mambo murchar, o pênis ainda fica ereto. Mas depois da ejaculação, a tua tendência é o quê? Relaxar o mambo sai. Não. O pênis ainda fica aí tipo 1 e 5. Vamos considerar 1 e 5 minutos. Ainda pode continuar aí. Minuto não. Ainda fica aí 2 minutos ou 1. Esqueci. Você é bêbado. Esqueci. Fica aí mais 2 minutos. Mas já não tem mais força, nem mais excitação. Não. Mas você não faz pela excitação, maluco. Você faz pensando no momento final. Naquele segundinho que vai te levar. Ai, minha mãe. Mas já não aconteceu casos. Isso foi tipo 2 ou 3 vezes. Tipo depois da primeira. Uhum. Mambo não desceu. Mambo não desceu. Continuei de novo. Não. Porque você estava sempre a dama. Era mesmo. E era a... Era a primeira ronde. Primeiro ronde. E a primeira vez. E a primeira vez. E a primeira dama. E fizeram uma dama que eu queria. As duas vezes falavam assim tipo, é uma dama que eu queria. Eu até. Falando disso. Desculpa só. Desculpa só. Muito profundo. Eu até. No meu solo que está na minha mente. Que estou sempre a te falar. Para não ensaiar. Yeah. Eu tenho um solo na mente. Que estou sempre a falar. Fala boi de sexo. Eu... Tem um seguidor que me perguntou. Poco dos. Quantas vezes eu preciso fazer sexo. Com a minha namorada. E a. Quantas vezes eu preciso fazer sexo. Quanto e ronde. Eu... Eu... até escrevi tipo. O rondo. Na... Na relação. Tem muito a ver com o tempo. Está vendo. Relacionamento com o tempo. Seu. Se a dama é nova, mano. Você tem que mostrar muito trabalho. Trabalho mesmo. O trabalho. Trabalho de la garrinha. É mesmo muito trabalho. É isso que aconteceu contigo. E com o mambo novo. Dedicação, vontade de mostrar trabalho. Você amou. Você falava. Essa dama vai sair daqui com a perva bem dorida. Perversa. Toda bacia. Porra, naquele dia não bebesse. Não. É mesmo quando bebesse essa cerveja. É whisky. Vamos botar a vida. Três de whisky. Chet, mambo concentra mesmo. Mambo fica seca aqui tudo. Não. Espera, mambo não sai daqui da barriga. Seca. Seca lá embaixo. Seca tudo. Você está vindo bem mal. Minha porta. Ai não, vai me dar conta. Minha porta. Cala a boca. Cala a boca. Estou no tiro. Vamos falar depois. Vamos falar depois. Estão no mundo do microfone. Não, mas essa cota é invejosa. Minha porta, com todo o respeito. Nós estamos por ti. Infelizmente. Não vamos levar o teu estudo, a tua análise, a tua conselho a sério. Vamos continuar mesmo aqui. Estamos incríveis. Mulheres que querem nos ajudar, nos ajudem. Mas ouçam. Não vamos largar a masturbação. Jogo é jogo. Treino é treino. Tem pessoas que só vivem do treino. Já. Conheçam o canal. Acho que vocês conhecem. Vou deixar o logo do canal do Colo e a Tremura. Não tem um logo, maluco. O link. Vou deixar o link do canal do Colo aí na descrição. E no primeiro comentário, está lá o número de telefone para qual vocês devem mandar. O comprovativo de depósito para obterem o meu só solo segunda rodada para assistirem. Daí está melhor o IBAM. O Eladista. Por favor. Não faz para nós montar a introdução. Já está vendo o que antes. Quando o vídeo sair já está pronto. Ah. Depois você pode fazer o depósito. Depois você manda o vídeo. Sim. Pode fazer o depósito. A introdução é uma coisa louca. Não é tipo que estamos aqui agora gravando. O link já está pronto. A introdução é uma coisa louca. Uma coisa louca. Vamos gostar. Vamos gostar. Pessoal. Segunda rodada. Beijos nas damas. Abraço. Abraço pra vó. Eu gosto de caldeira. Dona da Gilza. Adeus. Adeus.